Ah, meu amigo André ficou desapontado. Ele comprou esses monitores famosos da Yamaha NS10M. Tivesse falado comigo, que já trabalhei em estúdio, eu teria dito para ele não comprar. Não que o Yamaha seja ruim, mas são instrumentos, instrumentos de absoluta fidelidade. E absoluta fidelidade é plano, o alto-falante completamente plano. Dá um sonzinho muito sem graça. Sério. Sério, cara. Eu senti um pouco de contrasenso. Você vive trabalhando, procura da qualidade, e fala que o alto-falante, que é plano, que é como um instrumento, ele ia sem graça. É. Todo amplificador tem uma assinatura sonora. Ele sempre puxa para grave, para médio, para agudo. Você escolhe seu amplificador segundo a sua preferência. Existem amplificadores que têm uma característica tal que eles parecem, parecem que reproduzem a curva de loudness, ou seja, reforços nos graves e um pouquinho nos agudos. E nós, seres humanos, gostamos muito, porque essa é a curva de audibilidade, de perda de audibilidade do ouvido humano. Em baixos volumes, a gente não consegue ouvir o grave direito. E não consegue ouvir o agudo direito. E essa condição, Esses tipos de alto-falantes não têm essa condição. A caixa não tem, os amplificadores não têm, porque para estúdio eles têm que ter absoluta pureza e não podem tocar muito alto, porque os estúdios são acusticamente selados, preparados, mas a sala do lado, onde você tem vidro, vidro duplo, é claro, é onde você vê as pessoas cantando e tocando, que é o estúdio propriamente dito, é onde ficam os monitores no controle do estúdio, na mesa de mixagem, no controle. Não pode ter um volume também muito alto, para não que haja interação acústica da sala do controle com o estúdio propriamente dito, onde estão microfones sensibilíssimos. O estúdio, geralmente, também é preparado para evitar reflexões nas paredes. Quer dizer, não existe nenhum tipo de coloração de som. E, gente, a gente gosta muito de coloração de som. Eu estou falando aqui para o microfone, mas eu vou falar para a parede. Olha, coloração de som é isso. Esse som que você ouve meu, e que bate na parede. A gente está acostumado com essas colorações, que são irregularidades da sonoridade. Ou seja, o que a gente ouve normalmente, a gente está acostumado desde criancinha, é um som errado, não linear. Alguma coisa ele tem perdendo, alguma coisa ele tem ganhando. Na minha casa, ele ganha nos agudos por causa da cerâmica. Ele perde nos graves por causa da cerâmica. Você está me entendendo? Ele tem um certo reforço de médio por causa da cerâmica. Então, nós estamos acostumados com o som não linear. Pois é. Aí você diz, pô, mas você odeia o controle de tonalidade? Você está me dizendo que, então, precisa de controle de tonalidade para você ajustar, etc. Pois é. Eu odeio o controle de tonalidade porque ele gera distorções muito grandes no som. Mas você percebe que controlar as tonalidades eu não odeio, não. Muito pelo contrário. Eu procuro controlar as tonalidades. Como é que eu faço? É controlar lá dentro da caixa o filtro de crossover? Não. Está maluco. Você agacha, vai, mexe tudo. Ouve, não está bom. Agacha, mexe tudo. Troca capacitor, troca indutor. Está ruim. Abre a caixa novamente. Troca capacitor, não sei o que lá. Você não vai ficar maluco fazendo isso. Se você não tiver um instrumental, uma câmera necóica, um microfone de calibre, você vai enlouquecer. Um analisador de espectro, você vai ficar doido. O que eu faço? Eu não fico doido com coisa nenhuma. Eu faço um amplificador alimentado com graves. Um amplificador alimentado com médios e um pouco de agudos. E um amplificador alimentado com agudos extremos. E ali eu controlo a tonalidade sem distorcer, é porque o controle é volume do amplificador de graves. Volume do amplificador de médios. Volume do amplificador de agudos. Isso são atitudes que não distorcem. E você pode corrigir toda essa patifaria e botar o som do jeito que você gosta. Por isso que eu sempre trabalhei com essa ideia da triamplificação desde muito tempo. você vai encontrar vídeo meu aí de 10 anos atrás falando nisso, de 11 anos atrás. Desde pequenininho, cara. Eu praticamente recebi a primeira palmada, entendeu, na bunda pela enfermeira. Dizendo assim, está voltando grave. Eu sempre fui interessado por esse negócio. Se eu tivesse me dizendo, não comprasse da porra. Não, 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 na porra, desculpa o nome. Não compra esse instrumento magnífico de precisão, não, porque para você não vai servir. Ele disse assim, eu estou muito decepcionado. Se tivesse me falado, não teria comprado. Mas só que ele já vendeu, está esperando o cara ir buscar. Está feliz da vida. Leva essa coisa daqui. Ele gosta das magnates dele, das magnates. As magnates, ele gosta da magnates. Sabe por que ele gosta da magnates? Essa porra dessa magnates dele, está grave para caramba. E a casa dele é de pedra. Está me entendendo? A casa dele, o chão da casa dele, não sei se você já percebeu, é de pedra. É uma pedra verde, como é que chama? Andrósia, ambrósia. É uma pedra verde, brasileira, inclusive. Como é que é? Andrósia, ambrósia. É uma pedra a casa dele. A casa dele é o cão para reproduzir grave. Se você não tiver uma caixa que seja bum, 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 dá noce que você não vai ouvir grave nenhum na casa dele. Ardósia. A pedra da casa dele é ardósia. Brasileira a pedra. Aliás, ele gosta de brasileiro, já esteve no Brasil. Ele tem um periquito brasileiro. Ele diz que esse não, que o dele é legal porque nasceu lá na Holanda. Mas, pô, teve um pai brasileiro que levou irregularmente porque é proibido levar. Esses papagaios daqui. O pessoal leva papagaio daqui, entendeu? Leva periquito, entendeu? Ele tem um periquito lá. Adoro os periquitos dele. Mas, entendeu? É isso aí. Se tivesse me dito, tinha de compra essa porra, não. Quer dizer, compra essa porra, não. Desculpa novamente. Compra essa maravilha, não. Porque linear também não dá. Esse é que é o problema. O som linear não dá porque você não está acostumado a ouvir. Aí você acha ruim. Você gosta de chocolate? Chocolate basicamente é cacau, né? Você já comprou uma barra de chocolate 90%? Já comprou? Você não comprou, não. Barra de chocolate 90%? Nunca comprou. Pois então, compra. Você que gosta de chocolate, compra essa desgraça pra tu ver. Mas isso é ruim. Mas esse negócio é ruim. É ruim. De você vomitar. Porque o cacau, ele é amargo. Ele é amargoso. Sabe por que que fica gostoso? Porque o que tem menos no chocolate é cacau. Ele tem uma tal de manteiga do cacau que dá um gostinho interessante. Açúcar pra cacete. Quase 80% do barra de chocolate é açúcar e gordura do cacau. Leite, leite condensado. Leite condensado não é bom? Aquele gostinho do leite condensado. Por isso é que tu acha que chocolate é bom. Mas o cacau puro é o cão chupando manga. É a desgraça. Leite condensado não é a desgraça. Sério. Então, é esse o problema do negócio. Quando você tem absolutamente linear, você não está acostumado. A vida não te dá linearidade nunca. Aonde que você ouve linearidade? Aonde me diz onde você ouve linearidade? Em que? Aonde? Quando? Morquesta sinfônica ao vivo. Tem linearidade se for no campo aberto. Se for dentro de uma casa, de uma... Se for dentro de um ambiente fechado, cara. No anfiteatro, no cinema. Danou-se, cara. Tem as reflexões das paredes, tem reforços de frequências. Não fica perfeito. A gente não ouve som perfeito. Nunca, jamais, nunca. A gente não está acostumado. O que a gente chama de som bom é um som, vou dizer para vocês, é um som que tem um pouquinho mais de grave e um pouquinho mais de agudo do que o que seria correto. Ou seja, o médio é um pouco mais baixo do que o agudo e o grave. Esse é o som bom. Ele não é um som linear. Só que existem amplificadores, dentre eles, o que eu sempre usei, que apesar de que eletricamente você bota o gerador lá, a resposta é linear. Ele não dá ganho nem perda de frequência nenhuma. Quando você bota ele para tocar em uma caixa, em qualquer caixa, ele te dá um pouquinho mais de grave. Um pouquinho mais de agudo. Estás me entendendo? Já notou? Todo mundo pega os amplificadores de DX, quando liga, gosta muito? É por causa dessa característica dele. Bota aí no gerador para ver como é que ele é linear. Mas bota para tocar nas caixas. Ele não é. Ele dá a curvinha que a gente gosta. Esse danado aí desse Andrew, ele gosta mesmo de um gravezinho virado na gota, está entendendo? Aquele de sacudir assim os ovos, assim, sabe como é que é? Cada bum. Os ovos ficaram assim sacudindo, assim, dentro das cuecas, está entendendo? O link está aí para vocês. É isso. Ha, 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 ha.